Fala pessoal do canal, aqui quem fala com vocês é o Bruno Carvalho E hoje estou trazendo mais um aplicativo bem da hora aí né Que vai rodar, emular praticamente né Esse vai ser mais ou menos uma máquina virtual Que vai rodar aí tanto Windows, Mac, Linux e Android mais antigo aí tá Então eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo aí O nome dele é Vectas VM É mais ou menos esse é o nome aí Eu vou mostrar pra vocês tudo direitinho né Mas antes de continuar no vídeo eu queria pedir pra vocês aí Deixa um like, inscreva-se no canal, ative o sino e compartilhe esse vídeo Que ajuda demais o conhecimento do canal aqui, beleza? Então vamos lá, vou entrar aqui Vamos entrar aqui no site né, deles aqui Aí aqui tá falando Vectas né, acho que é esse o nome Vectas É VM E aqui ó, bem-vindo ao Vectas VM É um aplicativo de máquina virtual para Android Baseado em QEMU Que permite emular vários sistemas né Operacionais, incluindo Windows, Mac, OS, Linux e Android Por enquanto não há tutoriais Aí ele não tem tutorial explicando Mas eu vou fazer aí depois desse vídeo pra vocês aí Como instalar e como usar aí tá Aí ele fala aqui, observação né O Vecta VM 2.8 Ainda está em fase Alpha Então ele ainda está em Alpha Tá bem no comecinho ainda Mas já testei, vou até mostrar pra vocês aqui E suas versões destinadas apenas para teste Tá, então por enquanto ele está mais ou menos nesse esquema aqui Aqui ele mostra o lançamento e o site, tá Tudo bonitinho E o requisito mínimo pra você poder usar aí no seu celular É o Android 5.0 Superior, quase todo mundo tem 3GB de RAM né 1GB livre pelo menos E um bom processador né Aí ele fala aqui ó Seu sistema operacional que você está tentando emular Travou, tente com uma nova versão mais antiga tá Então aqui tem todo o projeto bonitinho Se você quiser fazer o download Alguma coisa aqui É só você apertar aqui ó E aí ele te manda aqui tá Por enquanto ainda está nessa versão 2.8.5 Né Aí fica devido ao grande número de alterações Não registrando alterações, correções Então ainda estão melhorando, corrigindo Mas se você quiser você pode apertar aqui e testar Bonitinho Aí ele mostra aqui as construções né Bonitinho tudo que está acontecendo Mas beleza Então vamos aqui Estou aqui com o meu celular já né Aberto, pode ver que eu já estou usando aqui ó Como vocês podem ver Estou capturando a tela E eu já fiz a instalação aqui do Windows XP né Como vocês podem ver Mas como que ele funciona Eu vou mostrar mais ou menos como que é aqui Você vai aqui em Vectors VM E aqui você vai ter várias opções Aqui ó Tem HDMI HD1, HD2 Você vir aqui em Setin Você tem como configurar algumas coisas aqui Que nem aqui ó Você pode mexer tipo Selecionar o processador que você quer usar Eu deixei o Intel Core i7 aqui Bonitinho Mas você pode colocar outros É memória Aqui eu deixei 4 GB Mas você pode mexer também E é bem simples essa parte aqui ó Aqui você também pode botar o tanto de processadores Que você quer que ele use Eu deixei 4 aqui Para não forçar muito E beleza tá Então essa aqui é a parte E aqui Onde que tem um computadorzinho com uma seta embaixo Se você apertar É onde você vai pegar os sistemas aí Que você pode usar Então você pode ver que ele tem aqui ó Windows né Se você quiser usar os Windows Tem Windows de base do primeiro aqui Até o Windows 11 aqui Para você usar Vou descendo aqui ó Tem Windows XP Windows 7 Muito top mesmo E aí você pode fazer a instalação Aí tem Linux também Tem um monte de Linux Que você pode usar aqui Fazer todo o processo tá Bem legalzinho Depois eu vou fazer outro vídeo Mostrando como que você instala Como que faz todo o processo aí Esse aqui é só para mostrar algumas coisas Tá vendo ó É tudo Linux Tem aqui a Mac OS também Que você pode fazer a instalação Né Que é o Mac OS Você pode vir e fazer a instalação E ainda tem Android aqui também ó Né O Android desde o 1.6 Até o Android 4.1 E tem a Lineage OS aqui também Que você pode fazer a instalação Tá Depois eu explico direitinho Mostro como que você faz a instalação Isso aqui é só para poder mostrar Então eu vou apertar aqui ó Para entrar no XP né Vou apertar aqui E aí ó Você pode ver que ele está entrando aqui ó Para funcionar É muito da hora Achei muito legal Porque Nesse caso aqui Ele está rodando É uma máquina virtual Então você pode instalar O Windows 7 8 10 11 Vários aí Então você tem que esperar ele fazer Ainda está em Alpha Então tem muita coisa para melhorar Ainda está dando alguns erros ainda né Mas assim O projeto é muito promissor Lá entrando O Windows XP É muito top Gostei pra caramba É muito legal mesmo O mouse funciona aqui Como vocês podem ver ó Estou tocando na tela aqui ó E o mouse vai funcionar direitinho Então Muito top mesmo Está funcionando tudo direitinho Aí depois eu vou fazer um vídeo Ensinando como você instala Como você faz Tudo Você pode instalar vários Você pode instalar o Windows 10 O Windows XP Linux O Mac Você pode deixar várias máquinas virtual Para você ficar testando Vendo aí Só que vai depender muito Da força do seu celular tá E eu estou testando aqui O que eu estou fazendo o teste É no Poco X3 aí E está indo até legal Essa imagem Muito top Muito top mesmo né Então depois Caso vocês queira Eu vou fazer um vídeo Mostrando como você pode fazer Essa instalação Tudo bonitinho tá Então aqui ó O Windows XP Nossa faz muito tempo Que eu não vejo ele hein Muito tempo mesmo E aqui ó Totalmente funcional Estou com o mouse aqui ó Deixa ele acabar de carregar né Porque está carregando ainda E ele está emulando no celular tá Ele é diferente do Winlator Do Box Do Dos outros ali Que o esquema é muito diferente Ele roda já um sisteminha certinho Esse você pode instalar Vários sistemas É muito diferente E funciona Dá pra você instalar aplicativos Fazer tudo que você tem que fazer Só que vai depender muito Da força do seu celular né Pode ver aqui ó Tá funcionando De boa aqui né O mouse ainda está meio bugado aqui Ele tem aqui um menuzinho Como você pode ver Na parte de cima aqui né Ele tem um menuzinho Que aqui tem opções Que você pode ativar Desativar Vou apertar aqui ó Tá Então ele tem opções aqui Bem legal Ó Né Tá aqui ó Funcional Se eu quiser abrir aqui o Opera Tá vendo o Opera aqui ó Eu vou apertar duas vezes É que ele está carregando Isso É como XP É lento né Vou apertar aqui duas vezes Pra ver se ele vai abrir ó Ele está mostrando que vai abrir Direitinho Então Que não disse Você pode fazer Instalar esse Você pode instalar o Windows 7 O Windows 8 O Windows 10 11 Tem Linux Tem um monte de Linux lá Um boot Vários outros modificados E aí também tem Mac OS E tem Android Tá Tudo você pode instalar E aí ele fica Todos os ícones Lá Depois no próximo vídeo Eu vou fazer um vídeo Só instalando Pra você aprender direitinho Beleza Mas aí você tem que deixar um like Compartilhar o vídeo Que isso ajuda demais O crescimento do canal Mas aí ó Tá O Windows funcionando aqui Pra ver que ainda está carregando É como se fosse um Windows Instalado num cérebro Tá vendo Tá carregando Tá abrindo aqui ó O Opera É mais ou menos Como se fosse um Windows Instalado num cérebro Com 2 GB de RAM Fica bem de boa Mas funciona Então esse é o vídeo Que eu queria mostrar Pra vocês aí Esse Vector É Vectas É VM Muito bom Muito legal O projeto aí Tem muito futuro Espero que eles continuem E seria muito legal Porque aí você pode usar Qualquer Windows Ou qualquer Mac Ou qualquer Linux É bem legal Imaginem quando isso avançar mais E os celulares ficarem mais potentes Vai ser muito top Esse aí Então esse é o vídeo Que eu queria mostrar pra vocês Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Compartilha Assine o canal Se gostei E até o próximo vídeo Aí pessoal Então falou E fui galera